Ana Luísa Bon Giovanni tá chegando aqui. Ana Luísa, um ícone da música deu adeus hoje, é isso? É isso, Júnior. Infelizmente, acaba de ser confirmada a morte da cantora Tina Turner, um ícone da música internacional, cantora americana, chamada de Rainha do Rock and Roll. A morte dela acaba de ser confirmada. Ela tinha 83 anos. Essa morte foi confirmada por um assessor da cantora ao site Sky News. Ainda não temos muitas informações sobre quais foram as causas dessa morte. Mas a Tina Turner era um ícone, né? Cantora de sucessos como What's Love Got To Do With It? Ela lançou a carreira solo ali no final dos anos 80. E, enfim, com certeza vai ser muito lembrada e a gente vai trazer várias informações aí ao longo do dia aqui na nossa programação, Júnior. Obrigado por enquanto, viu, Ana? Olha, Tina Turner, eu acho que todo mundo namorou ao som de Tina Turner, né? Olha que sonzeira, gente. É possível que existe alguém no planeta Terra que nunca ouviu Tina Turner, né? Impressionante. Olha essa voz, gente. É coisa linda demais. É o que eu sempre costumo dizer quando um ícone desse vai embora, né? Vai pro andar de cima é que a obra fica, né? Não tem jeito, né? Essa obra vai ficar por anos e anos e anos e anos. Isso vai passar décadas e décadas e aí vai ter alguém que vai descobrir novamente a Tina Turner e vai ouvir. Não tem jeito, não. Esse final de semana, eu gosto muito daquela série, Todo Mundo Odeia o Cris. É aquela série que você coloca na televisão e não precisa pensar, né? É. É igual o Chávez, né? É leve. Você vai relaxando, você vê o mesmo episódio dez vezes e tá tudo certo. E na trilha sonora da série, porque ela se passa ali nos anos 80 e início de 90, né? Tem muito bom job, tem também Tina Turner. Passou uma música lindíssima da Tina Turner nesse final de semana em um dos episódios lá. Enfim, é um ícone da música, da resistência negra nos Estados Unidos. É isso. A obra vai ficar. A obra vai ficar. A obra vai ficar. Tchau.